A expectativa de votação da reforma da Previdência é para o dia 18 ou 19 de dezembro. A afirmação é do presidente da República, Michel Temer, que participou do almoço anual da indústria elétrica e eletrônica. Após o evento, o presidente conversou com jornalistas e destacou ainda a assinatura de medida provisória para incentivar o setor. Então, olha aqui, acabei de participar do almoço da Bini, assinamos uma medida provisória incentivadora do setor, todos foram unânimes nas suas falas, de dizer que este pleito é um pleito que facilita, naturalmente, a atividade do setor eletroeletrônico, que estava paralisado há mais de 10 anos. E eu registrei que nós temos tido a oportunidade, nesses 18 meses de governo, de tirar, digamos assim, das gavetas, vários projetos que foram discutidos e pensados há muito tempo atrás e jamais foram levados adiante. Acho que foi uma boa oportunidade, pude também, fazer uma pregação em favor da Previdência Social, mostrando que ela não prejudica ninguém. Nem não aqueles que, enfim, hoje detêm melhores salários no serviço público, mas que, entretanto, terão que fazer uma Previdência complementar. Vamos equiparar o trabalhador da iniciativa privada com o trabalhador do serviço público, sendo certo que o trabalhador do serviço público, até o limite da Previdência, que é 5.300 e qualquer coisa, continua no sistema previdenciário atual. Os que ganham mais vão ter que fazer uma Previdência complementar, ou seja, uma pequena contribuição para gerar economia para o país. Aproveitei fazer isso aqui, aproveitei fazer isso lá na Biquim também, da mesma maneira, mas que foram momentos muito importantes. Presidente, o senhor está funcionando, está funcionando hoje, com o URI, uma consciência muito grande, eu pergunto, por isso que está ligado ao fato que o senhor achar que o senhor já tem votos para aprovar? Não, se deve ao entusiasmo que eu tenho pela reforma da Previdência como indispensável para o país, né? Aliás, eu agradeço dizer que eu tenho bom humor, dizem que eu sou, tem um cara de zangado, né? Agradeço muito. Mas o meu bom humor deriva exatamente disso, do fato que nós estamos pegando os votos, nós marcamos agora com o apoio do Rodrigo Maia, do Eunice Oliveira, né? Nós estamos colhendo os votos, vamos deixar para o dia 18 e 19, vamos verificar até lá. Eu suponho que até lá, especialmente pelo apoio de toda a imprensa, hoje eu vejo que não há um setor da imprensa sequer que seja contra a reforma da Previdência, ao contrário, o que tem sido feito é, vocês têm batalhado muito, né? Colunistas, notícias, todas exigindo uma manifestação em favor da Previdência Social, que, volto a dizer, não prejudica eleitoralmente ninguém, ao contrário, ajuda. Por isso que... Ah, não, a minha chance é de voltar no dia 18 e 19. Não, não vou cogitar disso, só vou cogitar 18 e 19, por enquanto. Olha, alguns fecharam, né? PMDB e o PTB, e o PPS está procurando fechar também. Agora, partidos como o PP, por exemplo, só para dar um exemplo, me diz o líder Arthur Lira, o presidente Ciro Logueira, me dizem que lá vem de 90 a mais 90% dos votos, não é? Esse é o número que cada partido, mais ou menos, tem me indicado. Tem um outro partido com mais dificuldade. Se nós somarmos 308 votos, nós vamos levar a volta.